Fala galera, eu vou dar um fuzado que faz um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Então vem, como é que tá as mudinhas aí de fruta? Fruta do dia Que dia que é hoje? Diz pra mim, que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana É aqui meus amigos Que você descobre qual é a reação do Lupe Ela descobriu que ele era um clone do Rod É aqui que você descobre A origem da Terceira Guerra Mundial Quando Obtei a resposta de Por que o Naruto Não obteve o mesmo sucesso De Hunter Hunter Só tem maluco nesse YouTube Esse aí começou a Terceira Guerra Mundial Sim, Hunter Hunter Esse é o SBS Tá bom? Aqui, tudo que vocês mandam Se torna canônico Você tem todas as explicações possíveis No mundo Aprende a plantar A muda de fruta do diabo Tudo Tudo, tudo, tudo Manda a sua perguntinha O link Tá aqui na descrição É só você clicar Deixar a sua pergunta Eu tô choradinho Eu queria um SBS normal um dia Mas não dá Deixa a sua pergunta Clica aí no link Deixa a perguntinha Tá bom? E vamos lá Tirar todas essas dúvidas Duvidosas Vamos lá Começar a pergunta aqui Do Bruno Bunholi Ainda sobre a mãe do Luffy Os caras não superam, né? Se ela foi morta Pela marinha E esse seria Um ótimo motivo Pro Dragon Sair da marinha E montar os revolucionários Bom, temos um problema Aqui na linha temporal Na cronologia Por quê? Porque o Dragon Já tinha o exército Da libertação Ou seja Saiu da marinha Muito antes do Luffy Nascer Então tem como A mãe do Luffy morrer Antes dele nascer Só se nascer Mandou pro futuro É a Toki Lady Toki Então Mãe do Luffy Agora sim O Dragon Sair da marinha Tem muito a ver Com alguns acontecimentos Que eu acredito Que estão ligados Diretamente A God Valley Ou então Outras ilhas Que teve aqueles jogos De abate Porque se ele era um marinha Ele presenciou O lado podre Eu gosto muito Que o Viverecard Ele coloca um pouco Mais de contexto nisso Que ele viu o lado podre Do governo mundial Isso é bem fácil Quando você para Pra olhar Sei lá Cinco segundos De qualquer coisa Do governo mundial Mas como ele tava Ali dentro Ele talvez Tivesse alguma proximidade Com os cavaleiros sagrados E God Valley Faz muito sentido Ele tinha 16 anos Na época Mais ou menos O período que o Kuma E o Vankov Tavam levantando Então assim Eu acho muito legal Que a gente tem Os revolucionários Saindo de God Valley Com Kuma E o Vankov E a Dini E por que não O Dragon também Não presenciando Essas atrocidades lá Entendeu? Então a mãe do Luffy Não tem como Ter sido morta Antes do Luffy Nascer Quem é a mãe do Luffy? Bom Pode ser alguém importante? Pode ser Mas eu acho que Sinceramente o Oda Ele não vai explorar Muito esse caminho Porque senão Ele já teria deixado Alguma coisa no ar Como aconteceu com o Dragon? Lá no começo da série Ele já colocou Que o pai do Luffy Era alguém importante Tinha uma ligação importante Por que a mãe do Luffy Não tem? Eu acredito que é porque A mãe e pai De outros personagens Da tripulação Também não tem Quem é o pai do Frank E... Entendeu? Virou pirata Mas quem é? Cadê a herança do Zoro Ligado a Yuma? Saiu no SPS Da onde a Namivei? Né? Então eu acho que a mãe do Luffy Vai ficar um pouco Nessa coisa de entrelinha Vai ter alguma relevância Para o futuro Só se o Oda Fizer algum xadrezão Para encaixar essas peças Mas do nada Soltar que ela era Mega importante Vai ter um choque Vai ter um baque E temos muitas pessoas Importantes na família do Luffy O Dragon O Garp O Rayleigh Lembra que o Bug Achou que o Rayleigh Era tio do Luffy? Não tem como Beleza? A linha cronológica Não bate Está em aberto ainda Talvez a mãe do Luffy Sim esteja lá na Cross Guild E é o Crocodile Vamos lá Ainda está chegando Pergunta aqui para mim Aonde ler o mangá Sem Alpex? Ficamos todos órfãos Da Alpex Alpex tinha O maior acervo De One Piece Sabe que eu sinto muita falta? Que eles tinham todos Os SBS Traduzidos Para quando vocês Quisessem consultar Qualquer coisa Hoje É um pouquinho difícil De você conseguir achar Esse acervo Talvez encontre aqui Ali Mas O SBS Os filmes Vai fazer muita falta Alpex Vai viver no meu coração Com toda certeza Os alicerces De One Piece No Brasil Estavam todos Naquele site Onde ler hoje? Galera É assim Todo domingo Sai oficial Perfeito? Manga Plus Os 3 ou Acho que é 3 ou 5 Últimos capítulos Tem disponíveis Ah eu quero ler o capítulo 400 Não tem Só se você assinar Tá bom? Mas tem gratuito Todo domingo Evandro O vídeo sai sexta Sai sábado Como? Fasamentos ainda Continuam acontecendo Derrubaram Derrubaram o Alpex Mas não pararam A galera que vaza lá fora E consequentemente Tem um pessoal traduzindo Aonde encontra isso? Em grupos De One Piece Do Facebook No Whatsapp Não posso falar Para vocês Aonde vai ler Porque eu estou cometendo Eu quero ser preso Tá bom? Então não posso Dar essas dicas Para vocês Mas Vou deixar entreaberto Que tem traduções Rolando aqui e ali E tem sites Também já colocando No ar Beleza? Só você pesquisar aí E ficar atento Principalmente Nas redes sociais No Twitter Que eu acho muito legal Você ficar ligado Porque quando tem tradução A galera já começa A compartilhar aqui E ali É difícil parar A pirataria Não é verdade? Não atua O Luffy vai ser Rei das piratas Pergunta aqui Do Kleber Lucas Você acha que podemos Ver um paralelo Entre o Sop e Loki No arco de Elbuf? Sabendo que Elbuf Terá uma pegada Voltada para a mitologia nórdica E que Loki está presente na ilha Talvez possamos ver A alcunha do Deus do Sop Evoluindo para o Deus da mentira O Sop Onde suas mentiras São verdade Comecei lendo a sua pergunta Não entendendo quais seriam Os paralelos E terminei adorando ela Porque assim O Loki original Ele está ligado Às mentiras Deus das mentiras E o Sop Hoje Todas as mentiras Se tornam realidade Eu fico curioso De porque ele manteve Tanto mistério Em relação ao Loki Tivemos a silhueta dele Quando a Big Mom Tentou fazer o casamento Ali Para se aliar com os gigantes Mas a questão é Por que o Oda Escondeu Essa figura Esse personagem Tem algum sentido Nisso? Tem algum segredo por trás? Será que ele é um rosto conhecido? Mas eu adorei O que você trouxe aqui Eu acho que Eu não vou falar isso Porque Eu falei que o Oda Era o arco do Zoro O que aconteceu com o Zoro? Usou droga Não viu o túmulo do Ryuma E é isso Acabou Esse foi o arco do Zoro Aí chegou o Egghead É o arco do Frank Agora O que o Frank fez? Quem viu o Frank em Egghead Até agora? Eu não vi o Frank Eu não vou falar que eu Para ver o arco do Sopinon Vai ser o arco da Nami Mas tem tudo para ser Vai encontrar os bravos guerreiros Despertar um haki Levantar o mirroniro O martelo do Thor Conseguir umas novas armas Faz sentido? Será que ele já vai realizar O seu sonho? Vai aumentar os seus poderes? No meu coração Eu acredito que sim E eu adorei o que você trouxe aqui Sobre esse paralelo De ter uma narrativa construída Por conta das mentiras do Sopinon Se tornando realidade Seria muito interessante isso Eu gosto muito de trazer aquele conceito Do Sopinon Talvez ser um herdeiro direto De Montblanc Não temos um Montblanc já Lá em Jaya Que mostra o diário do seu ancestral Para o Luffy e tal Mas eu gosto Que o Oda Ele flerta com essas coisas Principalmente por conta Dos chapéus de palha falso Lá do Timeskip Aquele arco maravilhoso Dos chapéus de palha falso E você tinha A figura que representava O Sopinon Se chamando Montblutin Montblutin É muito próximo Com Montblanc Concordo comigo E você tinha O Nolan De sendo mentiroso Hoje você tem o Sopinon Também com essa coisa Das mentiras Se tornando realidade Eu gosto Principalmente porque O nome do Sopinon Isso aqui eu já falei Algumas vezes Mas talvez você não saiba Chegou novo aí no canal Fica vendo Só maluquice Só doideira Dando risada Mas o nome do Sopin Ele é inspirado No Esopo Quem é o Esopo? Esopo é o pai das fábulas Aqui no nosso mundo real Ele que inventou O conceito de fábulas Esopo O Sopinon E o que nós temos agora? A ilha de Elbaf Elbaf é o contrário Fable Fábula Então não tem como Não ligar esse demônio lá O nome dele é De um criador de fábulas E a ilha de Elbaf É basicamente Fábula Ao contrário Tem tudo pra ser O arco dele Ah não vou falar de novo Aí chega lá O Sop nem desembarca do navio Gostei do paralelo aí De Loki, deus da mentira E o Sop, deus da mentira também Rodrigues Matheus Como você acha que o bando do Barba Negra Ficou sabendo que o Saturno iria para Egghead Para mandar Devon ir tocar nele Então, nesse ponto Não faz muito sentido eles terem Esse tipo de informação A não ser que eles conseguiram hackear ali os Dendemush E descobriram essa informação Não teria como eles anteciam A não ser que o Lafitte, sei lá Tenha algum poder capaz de visualizar isso O que eu acho que aconteceu com o Barba Negra ali? Se você for olhar bem Quando o Kid, o Lau e o Luffy saíram Você tinha as três rotas possíveis E o Barba Negra já antecipou Bom, eles venceram o Kaido E tem três rotas possíveis para eles seguirem Um é Minha Casa, Ratnozu O outro é Egghead E o outro é o Ilha Winner Ele falou, vou para a Ilha Winner Que é o caminho mais simples aqui Foi onde ele encontrou o Lau Barba Negra interceptou o Lau Beleza Ele pode ter mandado alguém para Egghead Para tentar pegar alguma coisa Dos chapéus de palha Ou do Kid Presumindo que eles estivessem indo Para aquele caminho Não foi em direção a Elbaf Porque sabia que o Shanks estava nas redondezas Então, o que ele fez ali? Pode ter espalhado seus piratas Agora, por que a missão dela era tocar o Saturno? Como ela sabia? Está em aberto ainda Não temos essa informação Tá bom? Oda vai ter que explicar isso Se eles hackearam os Dendem Bush Teve essa conversa e tudo mais Mas é um pouquinho estranho Até o plano dela ser isso Ser tocar o Saturno Eu achava que era roubar a York Mas a York já apareceu lá Está no mesmo lugar Então, ao que tudo indica O plano deles era esse mesmo Tocar o Saturno Para que agora? É a grande questão Talvez entrar nas câmaras congeladas Sem ninguém notar O que vai fazer agora com a forma desse Saturno? Interessante, né? O XD Ramos tem uma teoria particular aqui De que o poder gerativo dos Gorosei Pode ser um atributo das suas frutas Um exemplo Através do Riso Nick é capaz de se tornar cada vez mais forte E se no caso do Gorosei Quanto mais medo eles causarem nos presentes Mais eles se tornam reais São pesadelos que se tornam reais Olha, a Uda vai repetir A fruta da Big Mom Não é um pouquinho estranho? Porque a fruta da Big Mom Já funciona através do medo Você tem que ter o medo Para conseguir usar o Sol Pocos Aí vai usar a mesma coisa aqui com o Gorosei Eu acho que soa um pouquinho estranho Eu não acho, inclusive Que todos os Sin Gorosei Compartilham o mesmo tipo de poder Por conta dos seus frutos Porque se for zoa mítica Vamos lá Se for realmente fruta É uma zoa mítica Cada fruta mítica Tem um poder que é meio que único, né? Pegue em retrospecto aí Todas as míticas que você viu Você tinha o Orochi Que para morrer tinha que cortar as cabeças O Marco com as chamas curativas Yamato com gelo O Luffy com a borracha O poder do Luffy em si Está atrelado à borracha A coisa do riso É denica Beleza? Não confunda não O poder extra Que ele tem é um paramécio Então o Gorosei A imortalidade deles pode ser Se fosse um Até falaria Mas todos eles Cortou a cabeça ali do Júpiter E ele está de boa Voltou Então talvez ele seja um algo desconhecido ainda Até mesmo para nós E eu não creio que seja cirurgia perene Eu fiz inclusive um vídeo Vou deixar aqui para vocês Tá bom? Eu não acho que seja imortalidade da cirurgia perene É algo muito, muito mais antigo E bem diferente do que você está imaginando E responderia aquela velha pergunta Bom, se a cirurgia é perene O usuário tem que dar a sua vida E a fruta renasce em qualquer lugar possível Como todos eles parecem ter a mesma idade Porque eles não conseguiram pegar nem a fruta do Luffy Nessa época atual A imortalidade deles pode ser outra coisa Pode ser outra coisa muito mais sinistra Assista um vídeo Vou deixar aqui no card Tá bom? Detetive David mandou uma complexa aqui De Jujutsu Kraise Vamos lá Em um cenário onde o Megumi Tenha completado e refinado Sua expansão de domínio E subjugado todas as primeiras nove sombras Se ele ativasse o domínio Contra uma Horaga O bichão iria se adaptar Para counterar a própria expansão em si Direto Ou ele teria que se adaptar gradualmente Para uma sombra de cada vez Dado que sua expansão O Megumi consegue usar diversas sombras De uma vez e cloná-las Não sei se isso iria confundir uma Horaga O general é o seguinte Ele precisa levar danos gradualmente Então ele não vai levar um golpe Já vai se adaptar Até porque você tem diversos níveis Também nesses poderes Eles podem escalonar Ficar mais poderoso Então ele tem que levar golpe De cada uma das sombras E o domínio em si Ele garante um acerto É um acerto garantido Então ele não conseguiria eliminar O domínio em si Mas se ele conseguisse sobreviver E lembrando que o Sukuna Ele mostrou pra nós Como se derrota uma Horaga Você tem que causar danos Destruir ele Antes que ele se adapte Teria que ver O nível de poder do Megumi Contra o general O que é bem complicado Hoje o Jujutsu Kaisen Tá um pouco complicado Tipo Vilão final Kenjaku Cadê? Morreu Vai contar agora o plano Vai ter um flashback dele Vamos ver toda a história Morreu Morreu Já era Cadê o Gojo? Morreu Vai voltar o Gojo Daqui 7 capítulos Já passou 30 Eu amo o Jujutsu Kaisen Mas eu tinha uma ideia Eu tinha uma ideia pessoal Que a coisa da restrição celestial Ligada ali a família Zenin Você tinha o Tojo Hoje você tem a Maqui Talvez pudesse ser utilizada Pra ele conseguir exorcizar O Mahoraga Porque foi dito que ninguém nunca conseguiu fazer isso O antigo usuário das 10 sombras Morreu lutando contra O usuário dos 6 olhos Muito possivelmente Porque usou Um ataque kamikaze Invocou o Mahoraga Matou os 6 olhos Mas morreu no processo Só que talvez pudesse existir Uma combinação da restrição celestial Lembrando que Não se pode ajudar no exorcismo Se tiver alguém dentro Quando ele ativa o Mahoraga Não funciona Que foi o que aconteceu em Shibuya Né? Tiver alguém ali tentando auxiliar ele Não vai funcionar Perfeito? Só que a Maqui Não tem energia amaldiçoada Então talvez ela pudesse Anular essa presença Ser imune a isso E ajudar ele A dominar O grande general Nem foi isso que você perguntou Mas Vamos pra próxima Pergunta do Gon the Bastard No episódio 1100 O Jinbe cita Então este é o guerreiro da libertação A pergunta é Como ele sabia? Até esse episódio Não tem menção do Jinbe Sabendo sobre o despertar do Lufo Tendo certeza que ele é Joy Boy Pode me explicar? Eu acho que a primeira Confusão em relação A coisa do Deus Sol Com o Jinbe Surge quando O Huzhu Comenta com ele Que os homens peixes Sabiam disso Você tem os piratas do sol Que assim 99% de chance De ser inspirado Em Nika E no Deus Sol Então Muito possivelmente Eles conhecem Esse Deus Tá bom? Nas suas lendas Nos seus mitos Mesmo não sendo citado Nada lá na ilha Dos homens peixes Só que Eu recomendo você Voltar lá no capítulo Que o Huzhu Questiona sobre Nika Sobre esse Deus libertador E a cara que o Jinbe faz Claro que o Huzhu Tem uma parte ali Que ele é meio preconceitoso Que ele fala Que os homens peixes Nasceram pra ser escravo Alguma coisa assim Mas antes disso Você vê que tem uma reação Do Jinbe meio estranha Quando é citada Essa coisa do Deus Sol Que os homens peixes Sabem a questão A ligação com o Sol Então Muito possivelmente Eles conhecem Essa lenda Eles conhecem Esses mitos E não à toa Eles vêm passando Durante todos esses séculos Brigando contra essa coisa De eles virarem escravos Inclusive teve o Levante 200 anos atrás Que foi quando o robô despertou Tá bom? Então eu acho que Entre eles ali É um mito Bem conhecido Tipo Skypiea Que eles também adoravam O Deus Sol Mas não foi citado Nos tempos atuais Tá bom? Apenas um fã de Sonic Será que existiram Outras gerações De Shichibukais? Não me lembro Se no mangá Fala sobre isso Se existiram Quem poderiam ser? Eu acredito que não existiram Foram formados Especificamente Depois de um grande evento Que foi God Valley Que foi a primeira vez Que temos Anotado Pelo menos na história De One Piece Que ocorreu a união Entre um pirata E um marinheiro Roger E o Garp Então muito possivelmente Foi dali que se inspiraram Para fazer os Corsários E eu creio que eles Só vieram a existir Depois da execução De Roger Assim como Os Yonkos Que foi quando Iniciou uma nova era Então os Shichibukais São especificamente Dessa era Que é atual Vamos lá O Blackfeiter Que perguntou o seguinte Será que o Barba Lega Não é a representação Do Deus da escuridão? E se sim Qual mito Ele seria baseado Dada a personalidade De Tich E seguindo a lógica Imprevisível De Eiichiro Ou da final Sem escuridão Não a sol E vice-versa Eu acho que para isso Ele teria que Ter uma Zoan Para ser antítese A contraparte De Luffy Pode acabar ficando Com Imu Essa fruta De ser a contraparte Direta de Nika A questão é Quem imaginou Uma escuridão Tão densa assim Vieram de desejos E sonhos Quem desejou Uma escuridão Tão poderosa Que você consegue Anular os sonhos De outras pessoas Essa é a grande Questão aqui Em relação ao Barba Negra E por que ele Queria tanto essa fruta? É por conta da sua biologia Para conseguir outra Kumano Mi? Vai ter a terceira Kumano Mi dele? Vai ser a fruta do Kraken? A fruta do Popota? Faz sentido Dada as três caveiras dele Talvez o Oda Ele esteja realmente Preparando o terreno Para o Barba Negra Colocar uma grande Revelação da sua Terceira Kumano Mi Por que quando você Pega em retrospecto Ele não quis lutar Com Ray Lee Não quis lutar Com Shanks Em Marineford Em Amazon Lily Ele está sempre Evitando lutar Contra os grandes figurões Não estava Quando o Garpe atacou Ele está preparando Alguma coisa Para o conforto Do Shanks Talvez Conseguir na terceira Kumano Mi Mas qual Kumano Mi Faz sentido Ele possuir A dica mais preciosa Que eu gosto É a sua visita A ilha de Drum Lembram? Foi a primeira vez Que os piratas Barba Negra Foram citados O que tem de especial Em Drum? Primeiro Suas montanhas Em formato de tambor Beleza Também tínhamos Os melhores médicos Conhecidos do mundo Mas que foram Afugitados pelo Apo E o Barba Negra Ele tem uma condição Rara de nunca dormir Estava procurando médico Pode ser Por que não? Mas o dado mais importante é Lá na ilha de Drum Tínhamos a fruta Do humano Fruta do Chopper Talvez ele estivesse Buscando A fruta Do humano Modelo Nika Mas chegou lá Encontrou uma rena Meio Meio diferenciada Falou Não é isso que eu quero Prefira do hipopótamo Prefira o hipopótamo Do que virar Esse demônio aí Não quero Pode ser uma fruta De algum humano Alguma rito Rito no Mi Que ainda não foi revelada Não foi nomeada A gente falou hoje Que está com o Ibu Também Acabei de falar né Por que não tem uma fruta aí Que foi apagada da história Que está escondida E ele está em busca também Faz sentido Ele acabar virando Tendo a sua terceira fruta Como a antítese do Luffy E Mu Como é que encaixa nessa história Complicado né Bastante vilão Para o final da série Eu acho que Mu Vai acabar ficando Para o Dragon Seria bem interessante E o Barba Negra Fica contra o Luffy Não fica muito vilão Para lutar Barba Negra Terceira fruta Rito Rito no Mi Modelo Deus da Escuridão E é isso Bastante pergunta respondida Ficou grande esse vídeo né Mas respondi bastante pergunta né Manda sua pergunta Porque uma hora ela aparece aqui Beleza Fico no aguarde Se gostou desse vídeo Deixa um like Me segue no Instagram Porque lá eu continuo o SBS E lá eu sempre respondo vocês também Até a próxima Valeu por assistir Fui